O Papa Francisco iniciou hoje um novo ciclo de catequeses. Depois de refletir sobre os idosos, o tema desta vez é o discernimento. Ao final do discurso, o Santo Padre pediu paz ao povo iraquiano. O pontífice disse que acompanha com preocupação os violentos acontecimentos ocorridos em Bagdá nos últimos dias. Peçamos a Deus em oração que dê a paz ao povo iraquiano. Francisco recordou que em sua visita à região no ano passado, sentiu de perto o desejo de normalidade e convivência pacífica entre as diferentes comunidades religiosas. Para ele, o diálogo e a fraternidade são a maneira de enfrentar as dificuldades atuais e alcançar este objetivo. Quanto ao discernimento, o tema de suas próximas catequeses, explicou que é um ato importante que se refere a todos, já que as escolhas são parte essencial da vida. O Papa destacou que o discernimento exige esforço. Na Bíblia, não encontramos diante de nós já embalada a vida que devemos viver. Deus nos convida a avaliar e a escolher. Ele nos criou livres e quer que exerçamos a nossa liberdade. Por isso, discernir é difícil, afirmou. Francisco apresentou o discernimento como um exercício de inteligência, já que é preciso reconhecer o momento favorável e as condições para fazer uma boa escolha. Fez ainda um alerta de que no juízo final, Deus fará um discernimento em relação a nós. No juízo final, Deus operará um discernimento, um grande discernimento, nos nossos confrontos. Outro ponto refletido é que nem todos estão imunes de errar nas escolhas. O Papa explicou que é comum escolher algo que parecia bom e não era, ou saber qual era o nosso verdadeiro bem e não escolhê-lo. O discernimento, concluiu, é árduo, mas indispensável para viver. Requer autoconhecimento para saber o que é bom para mim aqui e agora. E exige, sobretudo, uma relação filial com Deus, que é Pai e não nos deixa sozinhos. Deus é Padre e não te deixa sozinhos.